No verão, muitas pessoas intensificam as atividades físicas para ficar com o corpo em forma, né? Mas para que o exercício seja feito de forma correta e não prejudique a saúde, a hidratação é fundamental. Acompanhe a reportagem de Felipe Oliveira. Com o calor, as pessoas ficam mais dispostas a sair de casa para buscar a tão sonhada forma ideal. Mas antes de praticar exercício, todos têm de ficar atentos à hidratação. Mas será que as pessoas se preocupam em repor os líquidos perdidos? Toda hora que a gente chega em casa, ou a gente para ali na banquinha e toma uma água de coco, chega em casa e toma muita água, tomo água de coco aqui, depois eu vou para a academia. Depois da academia que eu reabasteço. Raramente eu saio para fazer uma atividade física sem me hidratar antes. E depois também. O sol está brilhando forte nesta sexta-feira e nós estamos aqui, transpirando no Lago do Taboão. O corpo, a pele e até mesmo o cabelo pedem a reposição dessa perda de líquidos. E você pode repor com água, sucos e até mesmo a boa e velha gelada água de coco. Mas você sabia que no verão a reposição de líquidos é ainda mais importante? Nessa época do ano o organismo acaba perdendo mais líquidos. Existem três graus de desidratação. Leve, moderado ou grave. Sendo que todos eles influenciam no rendimento das atividades físicas. Conforme você vai perdendo líquido, acaba diminuindo a quantidade de nutriente que é levada até a célula muscular. Além disso, as reações químicas que ocorrem dentro da célula, o metabolismo da célula muscular acaba sendo prejudicado. A falta do líquido faz com que a fadiga seja precoce e consequentemente o desempenho vai diminuindo. O rendimento físico vai diminuindo. Para algumas pessoas, sem a hidratação ideal, o exercício físico acaba não rendendo o esperado. A primeira volta é bem tranquila. A partir da segunda volta, que a gente geralmente dá duas, três, às vezes até quatro voltas, a gente tem que estar sempre, parar, tomar alguma coisa. Com certeza, com certeza. A boca começa a secar, começa a dar sede, dá um certo desconforto. Então a hidratação é fundamental mesmo. O ideal é que a gente hidrate antes, se possível durante e depois. Nas academias, a hidratação também é muito importante. Este professor afirma que sempre explica aos alunos a importância de repor os líquidos. Principalmente com o verão agora, a gente perde muito líquido, né? Então o risco de desidratação é muito alto. Então é interessante que o aluno faça a hidratação antes da atividade, durante e logo após a atividade física. Para os alunos, a boa hidratação é fundamental na hora do exercício. Para manter o metabolismo do corpo adequado, então muita água, água de coco é muito bom para a gente. Então sempre na academia com a garrafinha do lado. Ainda mais esse calor, né? A gente sempre tem que estar com a garrafinha de água na mão. O fisiologista explica que nem sempre devemos fazer a reposição de líquidos com isotônicos. E ainda ensina a calcular a quantidade de líquido que devemos repor para não ficarmos desidratados. As pessoas têm o hábito de, para qualquer exercício, aumentar um pouquinho a temperatura, fazer a reposição com isotônico. Quando que se faz a reposição com isotônico? Quando o organismo, quando o corpo acaba perdendo uma quantidade muito grande de líquido. E como que a gente pode fazer esse cálculo? É simples. Por exemplo, a pessoa começa a praticar um exercício, ela pesa 70 quilos. No final da caminhada ou da corrida, ela vai pesar novamente. Vamos supor que de 70 caiu para 69 quilos. Muito bem. De 70 para 69 foi 1 quilo. O que eu faço? O que eu acrescento? Metade desse valor. 1 mais 1,5. Essa é a quantidade de água que eu devo ingerir em pelo menos 1 hora e meia após o exercício. E quando que eu sei que a reposição tem que ser feita com isotônico? Quando esse valor, quando essa continha dá acima de 1,5. Por exemplo, começou com 70 quilos, caiu para 68. 2 quilos de diferença. 2 quilos mais 50%? 1. Então essa pessoa vai ter que repor 3 litros de líquidos corporais em 3 horas após o exercício, sendo este recomendado o isotônico. As temperaturas continuam altas em todo o país neste sábado. No sul, o sol predomina e chove à tarde. Nas áreas gaúchas, o tempo fica fechado e com chuva só no litoral. No nordeste, o sol aparece forte, faz muito calor e as nuvens aumentam de tarde, trazendo chuva rápida. No centro-oeste, o tempo segue instável com períodos de sol, tempo abafado e várias pancadas de chuva no decorrer do dia. No norte, o sol aparece forte e o tempo fica firme na maior parte da região. Há risco de temporais no Pará, Tocantins, Acre e Rondônia. No sudeste, sol e chuva à tarde nas áreas de São Paulo e de Minas Gerais. Há risco de temporais entre a tarde e a noite em São Paulo e no Triângulo Mineiro. Nos principais centros econômicos da região, o tempo permanece nublado. O sol aparece em alguns momentos e forte pela manhã, pode chover à tarde. Mínima prevista de 20 graus em Campinas e a máxima de 32 em São Paulo. Na região, Bragantina, sol durante todo o dia. No final da tarde, algumas nuvens se formam, podendo ocorrer pancadas de chuva. Os termômetros oscilam entre a mínima de 18 graus em Atibaia e a máxima de 31 em Bragança Paulista. Veja agora algumas vagas de emprego na agência Primax. A Primax está recrutando com urgência coordenador de projetos com experiência e conhecimentos de CAD ou Solidworks, conhecimento de máquinas de embalagem e disponibilidade para viagens nacionais e internacionais, além de inglês fluente. Vaga também para técnico mecatrônico com experiência comprovada na função, conhecimento de máquinas de embalagem e inglês fluente. E ajudante geral masculino. As vagas são para pessoas de 20 a 35 anos com carteira de habilitação B. Os salários giram em torno de R$ 800. Os candidatos devem comparecer no dia 31 de janeiro, segunda-feira, a partir das 9 da manhã, na agência Primax, que fica na Praça Jacinto Domingues, número 23, no centro. Depois do intervalo tem a reclamação dos moradores do Jardim Águas Claras sobre os constantes roubos de cabos telefônicos. Tem também as notícias do Bragantino. É em instantes. Tem também as notícias do Bragantino. Tem também as notícias do Bragantino. Tem também as notícias do Bragantino.